Os desenhos DWG são a base de cada plano ou projeto e para compartilhar informações técnicas e fomentar a colaboração entre todos os acionistas. Eles precisam ser compartilhados da forma mais eficaz. Conheça o Ares Touch, uma solução para o CAD que permite a colaboração em tempo real nos desenhos DWG e ajuda a compartilhar detalhes técnicos no local ou em qualquer lugar. O Ares Touch permite que você visualize desenhos DWG em qualquer local, em seu smartphone ou tablet, dentro de Nails ou do seu armazenamento em meio em favorito. Ele funciona tanto em casos de uso offline quanto online. Isso não apenas ajuda você a se manter atualizado com as últimas alterações dos desenhos, desconectados por meio de armazenamento no meio em compartilhado, mas também permite que você anote os desenhos com imagens, notas de voz, comentários e carinhos, que pode até ser vinculado a entidades específicas. Comentários e marcações de colegas são sincronizados com o desenho, e um conjunto completo de ferramentas CAD está disponível para modificar o desenho onde quer que você esteja. Os arquivos podem ser salvos no formato DWG ou exportados para PDF. O Ares Touch vem em três configurações para sua conveniência. Faça o download de graça com visualizações e dimensionamento ilimitados por meio de Google Play ou da App Store. Inscreva-se para desbloquear todos os recursos de edição e colaboração, ou entre em contato para obter uma versão Enterprise com recursos de segurança avançados. Implementação empresarial. Obtenha o Ares Touch na Apple Store da Apple ou Play Store da Google hoje mesmo. Visite nosso site para saber mais e ativar um teste gratuito de 30 dias.